Ainda falando de máscara, viu Jorge? Nós vamos saber como o uso de máscaras atua no desempenho durante as atividades físicas. Avenida Raul Lopes, zona leste de Teresina, local que atrai muitas pessoas para a prática de atividades físicas. Caminhada, corrida, ciclismo. Com a pandemia do novo coronavírus, uma das medidas de proteção é o uso de máscaras. O acessório nem sempre é usado. Alguns levam consigo, mas na mão, outros debaixo do queixo, outros sequer trazem. Amiga, deixa eu fazer uma pergunta. Por que estão sem máscara? Oi? Por que estão sem máscara? É porque na hora que eu estou correndo eu acho muito ruim ficar com máscara. Você acha que ela atrapalha o seu exercício? Sim. Mas em compensação em relação ao coronavírus, você acha que tem risco de pegar ou passar para outras pessoas? Quando eu estou correndo, eu estou mantendo distância das pessoas. O número de contaminação e mortes continua alto no Brasil. A pandemia ainda é uma realidade. Muitas pessoas cientes da responsabilidade coletiva usam o acessório, principalmente quando fazem atividade física perto de outras pessoas. A máscara atrapalha muito a sua atividade física? Um pouco. Um pouco. O senhor prefere usar a não? Eu prefiro usar. Meio que eu já estou vacinado, já tenho duas vacinas e usar. Para o doutor em biociência e vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, Antônio Cortês, a máscara não interfere no rendimento durante o exercício físico. O uso de máscaras, seja elas máscaras de proteção como máscaras restritivas de oxigênio, já são estudadas há muito tempo dentro da fisiologia do exercício. Até mesmo no aumento da performance de atletas. Ou seja, não há interferência nenhuma para a prática de atividade física e muito menos no rendimento. Para o doutor, as gotículas de suor são altamente contagiosas e o risco de contaminação maior. Já está identificado dentro da literatura que a maneira de transmissibilidade se dá através de aerosóis e partículas de suor ou de saliva que podem ser colocadas tanto em ambientes ou expelidas no ar. Ou seja, a máscara tem um papel de proteção física contra essas gotículas e aerosóis. Sendo assim, uma pessoa que não utiliza máscara durante a prática de atividade física, mesmo que é o ar livre, ela pode estar colocando em risco outras pessoas. Porque devemos respeitar as barreiras sanitárias, as condições sanitárias de segurança, que são regidas, é lei, você tem que usar. Outro ponto importante que interfere no desempenho de quem pratica atividade física e usa máscara é a transpiração. O suor pode deixá-la úmida e, nesses casos, é sempre recomendado trazer mais uma máscara e fazer a troca. Hoje em dia a gente tem que estar usando máscara. Se não usar máscara, não tem como. Às vezes você está usando, mas quem está vindo de lá para cá não está. Então é melhor usar de qualquer maneira, né? O senhor traz uma segunda máscara no caso de transpiração? Às vezes eu trago. Como hoje eu vou fazer só uma caminhada, não pretendo correr. Quando eu vou correr eu trago duas máscaras, que transpira muito. Mas quando eu vou só caminhar eu apenas trago uma, porque daqui a pouco eu já tenho que ir. É muito importante, uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, ter senso de responsabilidade coletiva. Eu não sou responsável apenas por minha saúde. Eu sou responsável pela sua saúde e pela saúde do próximo. Então, se eu posso me proteger usando máscara, respeitando as regras sanitárias, eu devo fazer isso pelo bem comum, que é o bem maior, evitando que haja a disseminação do vírus. Numa área movimentada que nem a avenida e com o coronavírus ainda matando muita gente, não usar máscara é um grande risco. O uso de máscara, conforme eu falei anteriormente, ela é muito usada entre atletas. Até mesmo máscaras que restringem o fluxo de oxigênio, visando aumentar a produção de glóbulos vermelhos, da produção de energia. Ou seja, há muito misticismo dentro do uso de máscara. Ah, que ela vai dificultar minhas trocas gasosas, eu vou perder performance. Isso não existe. Tchau, tchau.